Os professores lutam pela valorização profissional, por isso vão para a Avenida Paulista no próximo dia 25 para uma nova Assembleia Estadual com paralisação. A presença maciça dos professores vai ajudar a pressionar as autoridades na luta pela conquista de mais direitos. A primeira questão que muitos devem estar perguntando é o seguinte, nós vamos debater carreira ou nós vamos debater um ponto da carreira? Eu vou dizer que nós vamos, na verdade, trabalhar com a normatização daqueles três níveis que foram criados em 2011, em 1º de julho de 2011, e que ficou sem nenhuma forma de evolução. Então, todos que estão aqui sabem que a sua carreira hoje não vai mais só até o nível 5, mas ela vai até o nível 8. Então, quando nós sentamos com a Secretaria da Educação, o entendimento da POS seria aproveitar o momento para debater a carreira e corrigir todas as dissorções que a 8.3.6 tinha, mas tinha algo que era mais urgente e que a categoria cobrava de nós. Qual? Como fazer para evoluir do nível 5 até o 8. Então, um dos caminhos que nós vimos foi trabalharmos com a evolução funcional pela via não acadêmica. Por dois motivos. Ela já era lei, portanto, não levaria, não seria um grande debate nacional. E, segundo, que nós queríamos também usar, trabalhar com a evolução via não acadêmica, de forma que todo o nosso trabalho no cotidiano escolar, projetos que nós fazemos, planos de aulas, eles também fossem utilizados como um dos fatores, ou dentre um daqueles três fatores, para que a gente pudesse evoluir, porque não academicamente, nós já tínhamos o fator atualização, o aperfeiçoamento e o produção profissional, que estava lá na 8.3.6 e a gente regulamentou em 2005. Então, quem tem os cursos de 30 horas para mais, evoluiu em 5%. Quem produzia também um texto, evoluiria e aí ia, dentro de pesos e coisa. E nós vimos que ficou fácil evoluir. Por quê? Num curso de 30 horas, você evolui. Um nosso, que o sindicato, um congresso nosso, a gente evoluía. E a primeira dimensão, atividade docente, a primeira dimensão, atividade docente, é pontuar, é resgatar o que o professor faz em sala de aula, que até então, tudo que o professor fazia em sala de aula não era contado para a evolução funcional. Então, na atividade docente, vai ser pontuado, então, planejamento e preparo de aulas, avaliação e acompanhamento dos alunos e conhecimento. Cada um desses itens, o professor acumula sete pontos durante o interstício, executando essas atividades. Houve um acordo de ter somente um cargo de professor, que é o professor de educação básica, ponto. Isso resolve muito o problema da atribuição de aulas que vocês têm enfrentado. A gente diz que o diferencial em quem vai receber como licenciatura plena, ou como professor que só tem ensino médio, que no estado de São Paulo, mais 90% já é, já são formados com licenciatura plena, está certo? É muito pouco, mas tudo bem, se tiver um único diferencial é a habilitação, porque ele é professor de educação básica, ponto. Não tem que dizer que você é um ou dois. O que diferencia é a habilitação. Isso tem acordo, está na comissão paritária e deve virar projeto de lei, porque tem que virar um projeto de lei para alterar isso e junto a gente quer pôr os interstícios. Primeira coisa, como fica a evolução funcional pela via não acadêmica de acordo com as decisões da comissão, porque foi tal e qual, que nós, se vocês pegarem um caderno que eu mandei para a casa de vocês, conversa sobre carreira e tudo que nós tínhamos discutido lá, vocês podem comparar todo o nosso efeito, está certo? Se fez produzir ali, a gente fez todo, você viu acontecer. Então vamos lá. Continuam os três fatores, é não acadêmica, vocês se lembram, aquela que era dos cursos de 30 horas e até mais? Então tem atualização, aperfeiçoamento e produção profissional. Pertence, a comissão paritária criou novas possibilidades de evolução no fator produção profissional. Vocês vão falar assim para mim, pô Bel, mas não. Vocês vão ver que são coisas inerentes, são atividades inerentes ao... Vocês já fazem isso, já estão fazendo. Só não está valorizado, mas já estão fazendo. Então pertence a carreira, aí entra a todos, entra as funções, atividades de classe docentes e de suporte pedagógico. O integrante do magistério em situação de afastamento, designação, nomeação em comissão ou mesmo de readaptação, poderá participar da evolução funcional pela via não acadêmica. Isso é bom vocês pegarem, porque tem muita pegadinha na escola com a gente de isso aí. Não, não pode, porque vocês estão afastados. Está aí. Resolução está dizendo o contrário. Anote na sua agenda. 25 de setembro, às 10 horas, na Avenida Paulista, vão livre do MASP, Assembleia Estadual com Paralisação. Em seguida, a APOSP participa da Marcha Mundial por Justiça Climática, Sustentabilidade e contra o Aquecimento Global. É a bandeira da educação, na luta por um planeta mais saudável para todos. Participe. Os professores podem solicitar a evolução, já podem, já, para ontem, é o que nós queremos. Nós queremos um boom, mas muitos professores solicitando mesmo. Porque se vocês não solicitarem, as diretorias não vão formar os conselhos de diretoria e vocês não farão jus àquilo que é direito de vocês. De vocês. Está certo? Então, podem e devem já lutar, sim, para evoluir, não academicamente. Eu sei que tem gente que tem mais de quatro anos, cinco anos na escola e tem curso, já põe lá um requerimento na escola e manda se virar e mete protocolo. Não fomos sempre na luta até a coisa pegar, a máquina a azeitar. Azeitou a máquina, está certo? Nós vamos fazer valer o nosso direito. Hoje, boa parte das dificuldades que os professores enfrentam nas escolas decorre muito do total abandono da família em relação à educação dos seus filhos. Isso é fundamental. Quer dizer, se você não tiver uma interação da escola com a família, as coisas ficam muito complicadas. Quer dizer, efetivamente, isso é... E, aliás, está na Constituição Brasileira. O artigo 205 está lá. Diz exatamente que a educação é uma responsabilidade da sociedade. Não é só do poder público. Aliás, começa, claramente, do Estado, da família e da sociedade em geral. Se não tiver essa articulação, não avança. Você fica enxugando gelo. Os professores lutam pela valorização profissional. Por isso, vão para a Avenida Paulista no próximo dia 25 para uma nova Assembleia Estadual com paralisação. A luta é por uma carreira que atenda às necessidades da categoria. É pela ampliação do reajuste salarial rumo aos 75,33%. Pela implantação da jornada do piso, sem a qual não haverá secretaria digital. E por tudo o que possa melhorar as condições de trabalho do professor. Com relação aos profissionais da categoria O, a luta é por uma nova forma de contratação. Pelo direito ao uso dos serviços do Iansp e pelo fim da duzentena. A luta é também pelo direito do uso das faltas de licenças médicas para efeito de aposentadoria. Então anote na sua agenda. 25 de setembro, às 10 horas, na Avenida Paulista. Assembleia com paralisação. Essa luta é de todos.